Time Mania, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 80, bolas numeradas de 0,1 a 80. Tá começando o sorteio da Time Mania, estamos na torcida. Bola marrom, 0,4. Marrom, 0,4. Você ganha a partir de 3 acertos, fique de olho na sua aposta. Bola amarela, 0,2. Amarela, número 0,2. Na sequência da Time Mania, tem Loto Fácil, o último sorteio da noite. Bola branca, número 60. Branca, 60. Foram sorteados 3 números, faltam 4. Loterias Caixa, já pensou? Bola rosa, número 16. Rosa, 16. Já realizamos os sorteios da quina da dupla cena do Dia de Sorte, agora você conferindo o Time Mania. Bola preta, 47. Preta, número 47. Ainda faltam dois números, você tem chances. Bola azul, 35. Azul, número 35. E pode ser agora, hein? Vamos chamar o sétimo e último número da Time Mania. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. E as sete dezenas sorteadas no concurso 1923 da Time Mania foram 0,4, 0,2, 60, 16, 47, 35 e 11. Confirmam, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa realizada, validada. Lembre-se, você tem mais uma chance de ganhar na Time Mania. Agora, realizaremos o procedimento de reabastecimento do globo. A Sandra, nossa colega da Caixa, a Bede, nossa garota da sorte, vão recolher as dezenas sorteadas na Time Mania. As bolas serão recolocadas no suporte em cima do mesmo globo para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Time Mania. Ou seja, 80 bolas numeradas de 0 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta no nosso telão de LED. Você conferindo cada detalhe dos sorteios desta quinta-feira, por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você conferindo os sorteios desta quinta-feira. Quina, Dupla Sena, Dia de Sorte, Time Mania e Loto Fácil. Fique atento, fique atento, você tem mais uma chance de ganhar na Time Mania Concurso 1923. Passaremos agora ao sorteio do time do coração. Bolas posicionadas, valendo! Globo recarregado, embaralhando. 80 bolas numeradas de 0 a 1 a 80. Qual é o seu time do coração? Está na tela. Bola laranja, 0 a 9. Laranja, 0 a 9. E o time do coração é Atlético de Goiás. Atlético de Goiás é o time do coração. Auditoras, confirma? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Lembre-se, após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa. É só acessar loterias.caixa.gov.br.